Atenção você que está em busca da casa própria, você que pretende fazer um financiamento, Três Lagoas foi contemplada com 150 cotas do subsídio, que vai ajudar na entrada de até 25 mil reais no financiamento da casa própria. E as construtoras já podem aderir ao bônus moradia e ampliar a oferta de unidades habitacionais em Três Lagoas. As famílias que buscam realizar o sonho da casa própria já podem aderir ao projeto Bônus Moradia, que garante até 25 mil reais no financiamento do seu imóvel, como explica a coordenadora do Departamento de Habitação, Rafaela Marques. Bônus Moradia é um programa do governo do Estado que tem como objetivo auxiliar as famílias que querem financiar a casa própria. Então, esse programa vem para auxiliar no financiamento da entrada. Então, aquelas famílias que têm condições de pagar o financiamento, mas têm dificuldade naquela entrada, já que as instituições financeiras não financiam o 100% do valor do imóvel. Então, fica aquela dificuldade no valor da entrada. E aí o governo do Estado veio com essa ideia, vamos subsidiar o valor da entrada. E assim que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro soube dessa iniciativa do governo do Estado, de imediato ele já assinou o termo de adesão do nosso município, e nós estamos trabalhando para poder ajudar essas famílias a garantir esse sonho da casa própria. Então, é uma parceria do governo do Estado, do município, e das construtoras do nosso município que têm empreendimentos nesse sentido. Já está acontecendo, nós já estamos aqui fazendo a inscrição dessas pessoas que têm interesse aqui no departamento de habitação, ou essas famílias podem fazer a inscrição também direto no site da AGEAB. O programa Bônus Moradia não se trata da construção de unidades habitacionais, mas sim de um subsídio que o governo do Estado, em parceria com os municípios, vão proporcionar às pessoas interessadas em ter a casa própria. É uma parceria com construtoras que já têm empreendimentos aqui no município que se enquadram dentro do valor do imóvel. Então, são para famílias que têm condições de financiar o seu imóvel, vão pagar as parcelas por mês. Então, ao invés de pagar aquela família que já paga um aluguel, ao invés de pagar o aluguel, vai pagar a parcela do seu imóvel. Mas tem a dificuldade de dar a entrada, né? E aí o governo do Estado vem com subsídio dessa entrada. A entrada, ela pode ser aqui para o nosso município de Três Lagoas, de até R$ 25 mil. Então, que essa família pode ser contemplada. E aí vai depender da renda da família. Por enquanto, apenas duas construtoras aderiram ao programa. Até o momento, nós já temos duas construtoras que aderiram ao programa. E aí a pessoa, no site da AGEAB, tem lá a lista dessas construtoras, quais são os empreendimentos, endereço, contato de telefone. Então, fez a inscrição no site, ou aqui com a gente no departamento de habitação, vai ter acesso a esses empreendimentos que já estão cadastrados. E aí vai até a construtora, faz a visita, conhece o imóvel, vê qual que agrada, localização, e aí passa a escolher. Porque ela vai escolher o imóvel que é do seu agrado. Valor, localização, o imóvel que ela gostaria de comprar. Lembrando que, semana passada, nós fizemos uma reunião com outras construtoras do município para poder divulgar esse programa, que é um programa maravilhoso, para que elas também verifiquem a possibilidade de se cadastrar nesse projeto, para que também a população tenha outros imóveis à disposição também. A coordenadora do departamento de habitação explica quais são as regras para as pessoas participarem do programa Bônus Moradia. As pessoas têm que cumprir alguns requisitos para serem contempladas. Então, a renda da família tem que ser de R$ 1.500 a R$ 6.500. Ela não pode ter nenhuma casa própria, não pode ter sido contemplada em nenhum programa habitacional, seja no âmbito federal, do estado ou do município, e tem que estar cadastrada no sistema da AGEAB. Então, estando dentro desses critérios, cumprindo esses critérios e sendo aprovado na instituição financeira para poder fazer o financiamento, aí sim ela pode receber o subsídio. Conforme a coordenadora, não existe um prazo para as inscrições. Conforme essas construtoras estiverem com esses empreendimentos liberados, elas podem assinar o termo de adesão também junto à AGEAB. E a população, tendo interesse, cumprindo os requisitos e tendo imóveis disponíveis, também podem fazer a inscrição e pleitearem esse subsídio. Depois as próprias construtoras vão entrando em contato com as pessoas interessadas. E isso também, exatamente.